Música Aranoã Saravá, como eu costumo dizer, Saravá porque é de Saravá, Aranoã para quem é de Aranoã. E eu salvo Saravá para todos aqueles que nos acompanham, sejam simpatizantes ou não, da Umbanda Esotérica ou da própria Umbanda. Hoje, mais uma vez, respondendo aqui perguntas dos nossos irmãos e queridos amigos das redes midiáticas. Hoje nós vamos responder a pergunta da Divinalha, Divinalha Porto, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem de longe a pergunta. Ela diz aqui, olá, há pouco tempo adquiri o livro Conversando no Terreiro. Já o li por duas vezes. Parabéns pela dinâmica dada à obra, assuntos atuais e fazendo uma conexão com os evangelhos bíblicos. Sobre a ótica crítica da Umbanda, exotérica. Confesso que não tinha lido nada do gênero. Gostei muito. Também percebi e fiquei curioso. Porque no livro, nada fala a respeito de você. Nada no sentido das suas origens, religião, matriz, etc. Ou seja, a sua gênese, até o momento, na Umbanda. Divinalha Porto, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, a sua pergunta. Primeiro, obrigado por ter adquirido a nossa obra e ter achado nela algum conteúdo que possa contribuir para as suas aquisições espirituais. E, em especial, essas, que são críticas, como você mesmo disse, relacionando essa conexão. De fato, a intenção da obra, na tradução das prédicas, que eu otimizo nas terças-feiras, que são os nossos ritos de inovação, orai e shogun. A intenção era essa mesmo, fazer essa conexão, mostrando que a Umbanda, sem o Evangelho, descamba. E o nosso propósito, toda vez que fazemos, citando o Evangelho, é aproximar a comunidade, que, às vezes, são de outras retentes, a exemplo dos evangélicos, católicos. E nós, urbanistas, temos a intenção de dialogar com todos. Nunca foi o nosso interesse de fazer cisões. E quando essa obra traz essa conexão do Evangelho com a Umbanda, sobre a ótica esotérica, a gente quer mostrar que estudamos também esse livro sagrado, que temos acesso às informações do Evangelho, mas adaptamos a linguagem de terreiro, para que, assim, a gente possa também contribuir com aqueles que, às vezes, procuram o Umbanda, vindo, seja lá da vertente católica, seja lá da vertente evangélica, ou de qualquer outro setor, ou não, mas tenha simpatia pelos escritos bíblicos. Então, dentro do possível, baseado nesse esoterismo, como dizia o Pai Márcio, são as pérolas escondidas dos escritos bíblicos, que tem sua parte humana, mas também tem sua parte divina, a gente vai tentando extrair aquilo que, por metáfora, pode ser assimilado, por lei de correspondência filosófica e doutrinária, com aquilo que é preconizado não antes da terra. Por outro lado, você nos pergunta, mas não está falando nada pessoal de nossa origem. Para ser muito exato, eu não acho que nós temos nada de importante que possa interessar as pessoas. Mas será que como você pergunta, eu não sei deslegante, eu sou uma pessoa normal. Eu cresci até aos 18 anos com uma fé muito restrita, acreditando basicamente naquilo que me mostrava. Eu vim de uma escola de internato, eu fiquei 10 anos lá, e tinha esse hábito, uma escola rígida, que tinha uma pedagogia educacional bem séria, baseada no militarismo, e quando saí de lá, me deparei com esse mundo. E aí ontem eu tive maior liberdade, até que, acometido pela mediunidade, eu tive que criar consciência de como me adaptar a esse sentido que aguçou em mim. Por outro lado, como eu falei, eu sou uma pessoa normal, eu exerço trabalho cotidianamente, eu comecei na área agrícola, hoje eu estou na parte jurídica e sigo a vida. Eu não vivo da Umbanda, eu vivo para a Umbanda, é sempre dizer isso é importante. Então, o que a UIA tem hoje foi construído com a cooperação dos sócios, que me entregam a casa, em especial daqueles que frequentam a comunidade, integrando essa comunidade, participando dos trabalhos, do processo de cooperação, que a gente chama quando temos que construir, quando temos que ampliar, quando temos que divulgar algo novo. Então, basicamente é isso. Eu não acredito que a minha amiga do pessoal tenha alguma coisa a ver. Tenho uma família maravilhosa, tenho quatro filhos, vivo no meu salário, moro no terreiro, minha casa é no fundo do terreiro, para quem tem curiosidade de saber. Gosto de bichos, aliás, sou amante dos parques, ainda gosto dos campos dos parques, e os tenho como proteção de ambiente. Então, se por acaso alguma energia é direcionada em mim, às vezes, vou tomar um passarinho, tomar um cachorro, mas isso é normal, a gente segue em frente, baseado nessa disciplina estritual que temos aprendido. Eu acho que é isso, o Divinária Porto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, mais uma vez, pela pergunta, que tem acrescentado muito ao nosso quadro. As minhas vibrações serenas, de luz na mente, paz no coração a você, de onde estivermos ouvindo nesse momento. E nos vemos em breve. Mato Grosso do Sul 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 do Sul